Aqui é o M.E. Evandro Barbosa e durante esse treino nós veremos um princípio estratégico muito importante que é o princípio das duas debilidades que é muito importante principalmente na questão de converter vantagem e como exemplo eu vou usar algumas partidas de um dos melhores finalistas do mundo que é o grande mestre sueco Ulf Andersson normalmente é difícil encontrar um exemplo de princípio das duas debilidades puro nas partidas modernas porque sempre os jogadores modernos estão tentando criar algum tipo de recurso tentando criar algum tipo de contra-jogo então nessas partidas que eu separei como exemplo o Ulf Andersson ele consegue dominar o adversário de uma forma que ele reduz o contra-jogo ao mínimo então nesses exemplos fica mais claro esse conceito, esse princípio das duas debilidades bom, então para começar o nosso treino a primeira coisa é entender o que é o conceito de debilidade então a gente está mais acostumado a esse conceito de debilidade relacionado com uma estrutura de peões então por exemplo um peão-dama isolado ou peões dobrados, peões colgantes esses peões, principalmente um final, esses peões vão ser fraquezas, vão ser debilidades mas nesse princípio das duas debilidades a gente tem que considerar a debilidade num conceito um pouco mais amplo por exemplo, o controle de uma coluna aberta pode ser uma debilidade do seu adversário ou então se você tem um peão passado distante esse peão passado distante também pode ser uma debilidade para o seu adversário ou então se o seu adversário tem uma peça que está mal colocada isso pode ser considerado uma debilidade também então a primeira coisa para entender esse princípio é entender esse conceito de debilidade então voltando ao princípio das duas debilidades esse princípio, a primeira vez que falaram dele foi pelo Ninzovich no seu livro, o meu sistema e no meu sistema ele fala ali sobre como manobrar contra uma debilidade do inimigo ou então como atacar em ambas as alas o que tem muito a ver com o conceito do princípio das duas debilidades então se você quer melhorar sua técnica é muito importante entender o processo do princípio das duas debilidades então o que é esse processo? primeira coisa, é preciso criar uma debilidade criar dessa debilidade é preciso fixar essa debilidade e começar a atacar essa debilidade isso seria o segundo passo que dessa forma o seu adversário vai defender essa debilidade e as peças vão ficar passivas mas normalmente o seu adversário vai conseguir defender essa debilidade com certa facilidade então daí que entra o princípio das duas debilidades é preciso criar uma segunda debilidade em outro setor do tabuleiro assim, criada essa segunda debilidade você vai atacar as duas debilidades ao mesmo tempo e o seu adversário não vai conseguir coordenar as peças de uma forma que defenda essas duas debilidades e o resultado é que a posição do seu adversário vai acabar colapsando então, esse é o processo do princípio das duas debilidades bom, então para ficar mais claro esse processo eu vou analisar algumas partidas que eu separei do Fianderson onde fica muito claro como conduzir a partida principalmente no final onde é necessária essa técnica para converter vantagem oi, 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 oi oi, 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 oi ó, oi Obrigado.